Fala, amor, e tudo bem? Como prometido, ó, tô eu aqui. Hoje a gente vai falar sobre looks no último vídeo, que foi um vlog. Comentei com vocês que eu tava fazendo a mala pra ir pro Rio de Janeiro e dividi algumas peças com vocês que eu tava levando na mala, os looks que eu iria fazer. Falei sobre combinações, né, sobre cartela de cores. Dá uma conferida lá se você não viu. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tendência, como usar e abusar das tendências. De forma que a gente não gaste super com tendência, sabe? Que a gente invista numa peça ou outra de forma baratinha. Vou contar de um conjunto pra vocês que eu comprei, assim, por R$35. E é com ele que eu vou fazer vários looks, combinando com peças que eu já tenho no guarda-roupa. Então bora? Yeah, então bora lá, gente, falar de tendência. Já começa, ó, deixando aquele like pra nós. Momento like. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, tá, gente? Então eu tô voltando a falar de outros assuntos por aqui, além dos vlogs que eu sei que vocês gostam, que é dia a dia, é aquela coisa real. Mas hoje a gente vai falar de tendência, gente. Como que a gente pode estar dentro das tendências? Porque é bacana, né? Às vezes a gente quer estar por dentro das tendências, mas a gente também não quer gastar horrores com tendência, né, gente? Eu, pelo menos, sou assim. E vocês? Comentem aqui como que vocês são, se vocês apostam super em tendências, ou se vocês escolhem, assim, uma coisa ou outra. E assim, já começando com dica. É sempre bom a gente olhar na tendência o que realmente faz parte do nosso estilo e o que combina com o nosso guarda-roupa, né? Porque senão, às vezes, é alguma coisa muito diferente não condiz com o nosso estilo, não vai combinar com o nosso guarda-roupa. E o que vai acontecer? Vai ficar aquela peça intocada lá no guarda-roupa, sem a gente usar. Vai ser um dinheiro mal gasto, e a gente não quer. E também é um desperdício, né, gente? O que não é legal. Bora ter consciência de consumo aí, de moda. E é isso aí, gente. Bom, começar falando de algumas cores que estão super em alta e que eu vou mostrar alguns looks pra vocês, que são aí tons como ocre, ferrugem, tá super usando essas cores. E algumas cores que vêm desde o ano passado, que é o rosê, aquela cor apagadinha, sabe? Quase tom de giz, assim, sabe? O azul bem apagadinho, o rosinha. E também esses tons terrosos que continuam desde a tendência passada e que agora trouxe um pouco do ocre e do ferrugem mais forte pra essa estação. É bacana a gente olhar, pesquisar quais as cores que são tendência na estação. E, de repente, a gente olha no guarda-roupa e encontra lá uma peça que é justamente daquela cor que vai ser forte na estação. E a gente pode usar, usar, usar com jeans, usar com cores mais neutras, fazer várias combinações. Eu investi, já tem um tempinho, que eu investi num conjunto lá no Brás, baratinho, um conjunto de bolinha. Tô até com a blusinha aqui, já tô até dando spoiler do último look que eu vou mostrar pra vocês. Ele voltou com tudo e, assim, não só nenhuma padronagem, sabe? Tudo, um poá todo pequenininho, uma estampa de poá todo pequenininho, ou uma estampa de poá só com bolas gigantescas, né? Sabe? Tem padronagens, tem estampas, que tá vindo um mix, igual essa blusinha aqui. Ela não dá pra ver agora, mas ela começa com bolinhas pequenas, a calça começa com bolinhas pequenas e, de repente, fica bolas gigantes. Gente, é essa mistura, essa brincadeira, que é muito divertido, só que num tecido mais nobre, num tecido mais adulto, digamos assim, que dá muito bem pra gente fazer aquele look divertido, porém, mulherão. Esse conjunto eu comprei no braço por R$35,00. Ou, às vezes, a gente compra um conjunto, na verdade, a gente fica assim, caramba, como que a gente vai usar? A gente vai usar só o conjunto? Que combinações a gente pode fazer com ele? Ah, vai só colocar um casaco por cima, vou usar sempre o conjunto, e a gente acaba pensando assim, em usar somente o conjunto. E não, dá pra gente fazer trocentas coisas, trocentos looks, usando as peças separadamente, fazendo várias combinações, fazendo sobreposições, que é muito legal também. Dá pra gente fazer N coisas, né, gente? Então, peguei esse conjunto e fiz vários looks pra vocês, mostrando pra vocês como brincar com isso, de ter um conjunto estampado. E na tendência, né, gente? Tendência de estampa, poá, bolas, e tendência também de cores. É legal também a gente ter uma cartela de cores que vai combinar. Por exemplo, eu tô aqui com a estampa de bola, aí na estampa de bola tem essa cor, e aí eu tô aqui com uma... Tô fazendo sobreposição, é com uma cor que é muito parecida, que é muito próxima. Então, pegar a cor da estampa é muito legal pra gente montar o look. Chega de blá blá blá, e bora pros looks. Bom, vocês viram aí o conjunto, e como que eu consegui deixar ele mais dia, mais despojado, usando uma bolsa de palha, que também tendência, essa bolsa de palha redondinha, ou em outros formatos, né, vem aí do verão. E aí, como transformar esse look pra noite, gente? Com um blazer pretinho, básico, colocando por cima, assim, ó, já dá outra cara, já deu cara de noite, aí você pega uma bolsa que tem mais cara de noite, assim, uma clutch, uma coisinha assim, já fica fina, né? E com um conjunto de 35 reais, gente, quem diria? Então, você tem dessas peças, igual eu falo pra vocês, é uma bolsa, é um blazer, é uma camisa, a gente consegue fazer várias combinações. No próximo look, eu usei a calça estampada, que a gente, às vezes, fica com um pouquinho de receio de usar, e usei com top, gente, né? Como tá calor, por enquanto ainda tá calor, então com top, pra quem curte um top, pra quem não curte, pode usar uma blusa mais compridinha, pra contrapor um pouco, usa um tom mais escuro, sabe? Já que a calça é clarinha, vai ficar divertida, eu usei um marinho, que marinho também, é uma coisa mais neutra, mais fácil de usar, e o legal do top que eu usei, é que ele tem pompom, já traz essa padronagem de bolas, que tá em alta aí. Aí, pra usar pra noite, só que eu não quero agora, uma coisa mais preto, mais fechado, quero usar pra noite, só que eu quero ousar um pouco. Então, eu peguei um body, que tem, sim, tem um decotão, gente, pode ser que você não goste do estilo, né, com decotão, não goste de usar, mas use um body, que seja diferente, pode ser até um body, mais lingerie, pra noite, fica muito legal, fica aquela coisa mais acinturada, não precisa ser o decotão, não, tá? É que a carinha, às vezes, é um pouco ousada demais, e coloca as pincelas pra jogo. O body, pode ver que eu procurei o tom da calça, então, aquele rosinha apagado, como eu falei pra vocês, ele também é do Brás, baratinho, acho que eu paguei 25 reais, 25 reais nele. Gente, se vocês quiserem dica do Brás, deixem nos comentários, deixa o like pra gente, que eu faço, tá? Faço vídeo por lá de compras, e vou mostrar as coisas pra vocês, na próxima vez, combinado? Gente, um body, ele deixa mais acinturado a estrutura, porque a calça já é mais evazê, ela já é aquele comprimento, que tá super em alta, que é mais curtinho, só que ela é evazê, então, dá aquela acinturada, e com o body, fica tudo de bom. E aí, sobre a posição, né, de jaqueta jeans, dá pra gente amarrar a jaqueta jeans, que fica muito legal, e dá mais aquela acinturada, como eu falei, tá tudo muito largo, né, a estrutura da jaqueta, deixa você com um pouco de mais ombro, e a calça também é evazê, então, pra dar aquela acinturada, dê uma amarrada na jaqueta, e ó, show! Bom, agora combinações com a blusinha, a gente também quer usar, e abusar da brusinha, então, vambora, gente, dá pra fazer muita coisa, ó, já tô dando spoiler, mas vamos lá. Tá aqui aí, com a blusinha, o ferrugem, que é a cor da estação, tô vendo tudo quanto é coisa, ferrugem, ferrugem lá, ferrugem cá, ferrugem, enfim, é uma cor que eu acho muito bonita, assim, eu particularmente gosto bastante, nem vai de você se você gosta também, mas você pode colocar uma outra, pra deixar mais aquilo, mais com cara de, nossa, tô na tendência. Bom, esse ferrugem me lembra muito, é, étnico, sabe? Então, eu quis combinar com um brinco, que fosse mais ou menos nesse estilo, mais étnico, e ó, baratinho o brinco, 5 reais, na 25 de março, então, gente, o legal é o olhar, joga lá nas tendências, dá uma pesquisada, e depois, se você quiser economizar, tem braz, e os grandes centros, né, 25 de março, braz, e tudo mais. E pra deixar o look ainda mais diferentão, bora fazer uma sobreposição? Mais bolinha nele, gente, coloquei uma blusa de tule, de bolinha, que foi 10 reais no braz, por baixo desse look, e aí faz aquela brincadeira, de bolas maiores, bolas pequenas, como eu falei pra vocês aqui. Olha que ousadia, gente, é sobreposição, e é diferente os tamanhos da padronagem, e tudo mais, então fica muito legal, fica diferente, ousado o look. Quer transformar o básico do básico? Tem coisa mais básica que o jeans e a camiseta branca? Claro que dá pra gente usar a blusinha, só com a calça jeans, pode jogar um acessório, que fica bem divertido, uma boina, a boina que eu mostrei pra vocês, é muito legal, que ela é de palha, tá dentro da tendência também, também ela dá 25 de março, e aí a gente pode usar assim, mas a gente pode deixar ainda mais divertido, colocando a camiseta, o jeans e a camiseta, o clássico, o básico, e a gente faz a sobreposição, com a blusinha, de poá, diferente, fica ousado, inusitado, aquilo que eu já falei pra vocês, né gente, bora usar. Bom, e por último, com um vestidinho, larguinho, como deixar mais acinturado, como deixar mais bacana, e ainda mais divertido. Taca essa sobreposição, mana, joga por cima, a blusinha, dá aquela amarradinha básica, que deixa a gente mais acinturadinha, e aí ó, o vestido já vira outro, e isso que é legal, é usar de várias formas, a mesma peça, pra gente aí não sair comprando tudo, quanto é tendência, enchendo o guarda-roupa, entulhando o guarda-roupa de coisas, então, uma peça, um conjunto, com algumas peças, dentro da tendência, seja de cores, de padronagem, e aí eu ainda jogo um tênis tendência, que fica muito legal, se você não curte tênis, dá pra jogar também uma rasteirinha, um outro calçado, mas eu já tô muito fã de tênis, mãe, depois que a gente vira mãe, conforto é tudo, né gente, ainda, tênis ainda é tendência, pronto, juntou tudo, arrasou. Bom gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, comente se vocês gostaram, qual look vocês gostaram mais, qual tendência que vocês vão usar, e abusar, quais as cores, que vocês gostam mais, da tendência agora, as cores de 2019, me contem tudo, não me esconda nada, e comentem também, se vocês gostaram, desse tipo de vídeo, aqui no canal, e é isso gente, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau, até a próxima.